Mas assim, também, nós não precisamos mudar também, né? Vamos fazer uma votação aí pra galera votar. Eu voto e deixar igual. Bom, vocês acham que a Riot pode fazer isso com a comunidade também? Tipo, dar umas opções de nome e daí a comunidade escolhe? Não, porque quem vai decidir no final é a galera lá no NA, né? Vai ter que validar lá no NA. O meu pessoal faz com o mascote da Copa, né? Como assim? O mascote da Copa também é por votação o nome. Ah, é? É. Quando foi no Brasil, teve votação, né? E se a galera lá do Norte não gostar do nome que a galera escolheu aqui? Ah, e é democracia. Mas é pré-aprovado por eles, entendeu? Dá três opções, sacou? Ah, isso fica legal. Aí fica legal. A Cade foi para o Redside e a Pem baniu o MF, hein? Eles não querem dar first pick MF e também não querem que a Cade tenha, aparentemente, nessa volta aí do Redside. Pegou Ash. É interessante. É interessante, mano. Olha que diferente, né? Uma série com Malcai, Sejuani banido, velho. Tem que ter. Ih, rouboaram o Brand agora, hein? Só que daí eu acho que o Carioca não vai pegar a Xivana. Caraca, vai de Zayra. Certeza. Cork e Zayra, quero ver. Cork e Zayra. O Cork e Zara Esche é... É pancadinho. É pancadinho. A Cade está dando cacaste, né? Na Pem. Eles olharam ali. Bonito draft, Pem. Ficou bom, hein? Para ter certeza, é. A Julek ainda é muito amplo da selva, principalmente... Ninho dali não, hein? Ninho dali eu acho que vai ter que ser... Tem que ter muita moral, não pega, né? A Zayra, pô. É Zayra e Cork aqui, mano. Cara, mas Zayra contra a High Range é ruim, hein? Pode ser Leona também, mas acho que garante o Cork aqui é melhor. Não, Leona com Ash eu não gosto não, né? É, eu também não. A Ash abre para muito o Cork, né? Então acho que não precisa garantir o Cork agora, tá ligado? Pega qualquer coisa, Pem. Ih, mano, Oscar, aí, mano. Será que a Pem pega o All Star aqui e garante? Brown. Eu acho que tem que ser Cork, mano. É, Cork. Brown Blind não sei se é bom não, guys. Não, Brown Blind é ruim, guys. E Brown é horrível contra Zayra. Hoje os caras estão sabendo draftar, mano. Os caras estão acordando contigo, né, Gault? É, parece que eles estão com uma escuta aqui ouvindo o que a gente está falando, mano. O dinheiro, né? Mas parabéns, galera. Aprenderam a draftar. Eita, Jax do robô. Será que já pega o Jax, bane, tipo? Não. Pode banir Renekton também. Se bem que o Giggle, na real, ele ganhou essa matchup, né? Eu acho que matchup, assim, melee contra melee, eu acho que ele bane, não. Ele baniria a Ranged só. Porque Kennen é muito importante, não? É, aí, ó, Kennen. Melee contra melee, eu acho que é a zona de conforto dele, né? Essas matchups Bruiser contra Bruiser, mano. Melee tem Brand, né? Tipo, acho que dá pra deixar... Melee, tá ligado? Faz o Brand? Tô. Só banir dois Ranged. Qual que é o outro Ranged que ganha aqui do Jax? O Kennen, ele linka muito bem com a Ashe também. Cara, eu quero ver o que que o Leleco vai responder a esse Cork. Ver o segundo Cork que ele toma blind, né? Ele picou os modem a partida passada. Vamos ver agora. Mano, ele tem que lançar um Ione, não? Acho que o Ione é muito bom contra Cork, velho. Mas ele tem esse Ione, mano. Ione é realmente ruim. A última vez em que ele jogou foi podrinho o Ione dele. O Leleco tem Zed? Nossa, vai te ir embora. É, Zed não. O Ione é... Mano. O Tukui pegava Zed. Não, sim. Iaço. Mas aí eu te pergunto, Maelinho, o Tinoz pegaria Zed? Lúcia? Lúcia mid, Lúcia mid do Leleco, mano. Nossa, que perigo, hein, velho. O Tinoz tem esse Lúcia? Não, não tem. Então o Leleco também não tem, galera. O jogo mais rápido que é o do Lúcia não vai ter que precisar escalar tanto quanto o Smolder. É, mas se o Lúcia é bom, ele é chatinho, hein, vai? Contra Cork, contra Zyra. Lúcia é bom, né? É um batismo que mais tá tendo. Lúcia contra Cork. Será que vai ser Nautilus mesmo, mano? Vão tomar um Brown na jaca? Hum, caçante, mano. Aparecendo novamente. Pode que o Leone e Ashe não é o melhor do mundo, né? Mas eu acho que é o que tem pra hoje, mano. Não posso, não. Por causa do Cleans. Quatro botas de MR no time da VKS. Pô, podia ser Hell também. Nossa, pode ser Hell. Ele só vai pegar a listar todo jogo e ganha o jogo, né? Porque a listar é o melhor contra o Lucian, tá ligado? Pouco alcance, né? O Lucian tem. É, e o combo é target. O combo é target. Pô, e apesar de que a Sante ser paia hoje em dia, nessa matchup contra a Jax eu gosto, viu? Ficou legal a combo da PEN. Ficou bem bom a combo da PEN. De novo, né? A da KJ foi boa também dessa vez. Mas é que tem que ver só o Lucian, né? Se ele tem esse Lucian ou não. É. Cara, eu acho o Ashe muito forte. Eu tô mais pelo draft da PEN aqui, viu? Também. Eu gostei mais do da PEN também. Este, para mim, no Brasil. Tipo, o Ashe fede a Brasil. Tem lane phase forte. Tem engage. E o Titã é um bom sniper, viu? Ele fica dando luz pelo mapa para dar pick-off. Ele é um OBP, pô. Contra a Jhin, tá ligado? O nickname do Titã de Ashe é OBP. PBA ao contrário, mano. Ele acerta muito. O jogo depende muito do matchup do mid, mano. Se o Leleco usar a pressão do Lucian, a KJ pode jogar. F, KJ. Vamos ver, né? Eu não lembro do Lucian dele, mano. Pô, essa comp com o Ione ia ser mais crocante, não? É o primeiro Lucian dele, mano, esse ano. Alguém aceita o café? Primeiro Lucian do Leleco. É, primeiro Lucian do Leleco esse ano. Pode ser da vida dele, não? Ou ele já jogou antes? Não, ele tem dois jogos na carreira 0 barra 2. Meu... Possivelmente foi no Academy, né? Esses dois jogos aí de Lucian. Quando ele estava lá na Red Academy, possivelmente. Correto. É normal, guys, ele ter pouco jogo de Lucian, porque Lucian foi um momento específico só do League of Legends, em que ele era meta mid. É o pai do Geek. Ó. Esse é bala, viu? Sim. Ele dá o double, o dedo do meio. É agora, guys, valendo tudo. Se a PMT 2x0 aqui, vixi, a Zé dá pra Kade no psicológico, hein? E pode ser uma mão na taça, hein? Se a PM ganha esse jogo aqui, ganha essa série, é uma mão e três dedos na taça. Isso aí. Uma mão e três dedos. Porque se a Kade perder, com pouca torcida, imagina com muita. Uma amizade entre os tops. Eles só dançam ali. Nenhuma ação por parte de Wards nível 1. Eu acho que era importante, especialmente pra PMT ter esse controle, pra possibilitar o Titânio... O Eiser mudou, mano. Antigamente, ele não gostava dessas brincadeirinhas, não, velho. Titã! Titã! O que é isso? 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 Isso daí é scout, tá? Saber que o X-Close ia entrar ali, os caras esperando. Isso aí é jogada ensaiada mesmo. É, isso daí é scout, mano. Ash sem flash e clean, sem contra Hell e Brand. Amor, essa Ash, ela não morreu level... Não, não morreu level 3 dela, level 2 dela, né? Tem alguma coisa muito errada. Caralho, olha o Gigo, mano. Ei, mano, esse Jackson não tem o potencial de dar um gap sinistro no cacete, não? Difícil, mano. Cacete... Ih, olha lá, vamos ver se é... Vamos ver. E vocês escolheram a Rell aí no bot, né? Por que vocês escolheram a Rell e não, por exemplo, uma Leona ou um Nautilus, talvez? É, eu acho que é um pouco mais de conforto do Prodys também. É, na matchup contra a Star, a gente não gosta muito do Nautilus. A gente poderia ter pego a Leona, mas pra jogar junto com o Jungle, a gente prefere a Rell, porque ela tem o Shred de Magic Existe, então dá pra jogar mais em torno dos dois, né? Conquistando os passos e tal. E a gente agora tá com uma comp pra mudar mesmo. Eu escrevi no primeiro jogo, então a gente vai pra uma comp mais velho game, mas a gente tem confiança de que ambos podem funcionar na sede. Boa sorte aí nesse segundo jogo, o Shred com vaca. Valeu. É, mas esse... Esse croma verde aí me lembra Cagadeira, mano. Vai tomar no cor, Ranger. Gostei, mano. O Lúcio não pode perder para o cor, assim. Primeiro, é por isso que eu ia falar. Primeiro Lúcio que perdeu o cor na vida. O Daleco tá magrinho, filho. Mano, vendo o Dinket jogar assim, tá me lembrando o Dink as 2018, o cara ganhava toda a lane, pô. Ele jogava de 2018 quando tava com o Goat, né? Aí só comigo. Eita! Bom passinho, bom passinho. Bom passinho, mano. Mano, ele tá sem medo, pô. Caraca, o Dinket tá sem respeito nenhum, guys. Fala que ele tá dando walk pra frente, né, mano? O Titã bem adulto aqui, né? Wave frisadinha no melhor lugar possível pra ele, ó. O guardizinho ali na tripa, não toma dive. Ah, vai... Ah, não, desistiu. O Dizami desistiu, o Gankabot. Muito forçado, né? Achei adúltero. Parece que as lanes da Pencil são melhores, não, guys? Com certeza. E no mid, com certeza, mano. O bot, acho que é pau a pau. Por isso que eu falei antes no... Antes de começar a série, que pra mim depende muito da performance do Gigo essa série, velho. Se o Gigo não jogar bem e cacetar o Wiser, esse time aí não consegue ganhar na Pen não, mano. Ó. É que ele tá tentando, tá ligado? Ele não tem a Windrunner, mas tá tentando. Dá pra ver que ele é esforçado, pô. Muito inteligente do Dinkas comprar essa curaça de pano ali, viu, Cloth Armor. Vai ajudar muito ele nessas trades no comecinho contra o Lúcia. E daí ele rusha a Ninja Tab, né? Sim. Rusha não, porque acredito que ele esteja com uma runa de bota. Mas ele deixa ali só, só pra dar um xablauzinho contra o Lúcia. Muito bom. Porque o Quark, ele faz fago e Ninja Tab, então é multiplicar as trades dele. Exato. E... Ai, não agrou. Nossa, teria morrido se agraçasse. Demorou pra agrar. Ah, o Wiser tem que cacete. É que o Gigo tem TP ainda. É, gente, isso aqui parece ter sido muito bom pro Wiser, certo? Só que agora o Wiser não tem teleport, vai ser forçado a ficar na lane com essa vida. Ele tem que cancelar o recall do Jax, porque nisso ele tá perdendo o farm. Ele tá fazendo o Gigo perder XP e... Nossa, a Leleco deu dash na bomba. Nossa, eu acho que essa match não era pra ser assim não, mano. Não, eu sempre vejo o Lúcia batendo muito no Quark. É. E o Quark escala muito melhor, né? Então é... Eita! Eita, a Zara tomou metadeira. Olha, mas ia voltando. Tá, e ele esperou o Poço até acabar, mano. Que tal dá, né? Acho que o Wiser conseguiu deixar a lane frisada e deu B. Para, Ju, mano. Olha... Vai rolar, vai rolar. Vai rolar, vai rolar. Vai rolar na mente do Leleco, mano. E o Leleco não tem DP. Detalhe, tá? O Jinkedo, ele tem biscoito ainda, enquanto o Leleco não tem. Ele já usou. Tá chegando o Prodels e o Dzemios. Ô, tá sem Valkyrie o Jinkedo, hein? Eita, 3v3, mano. Ô, o jogo tá sendo bem jogado, cara. Ih, o Geekgo tá na frente, o Geekgo tá na frente. Olha o Geekgo, olha o Geekgo, olha o Geekgo, olha o Geekgo. Todo mundo tem flash aqui, né? Mas, gente, é difícil aquele que faz alguma coisa. Ô, o Prodels, tá? Ô, olha, olha, olha. O Wiser é level 6, o Wiser é level 6. Nossa. O Kuri não dava Q no chão e levava o Geekgo pra torre, não? Eu nem pensei nisso. Ele foi CC Lock, guys, não? CC Lock não, né? Eu acho. Sim, ele tomou Q, W da Hell, Q do Brand, Q do Jax. Mas ele só flashou em vez de dar o Q antes, tá ligado? Ele ficou com medo, mano. Ele não viu que o Wiser tava tão próximo. Ele flashou o W do Dzemios. Entendi, entendi. Tá bem, só. Meio arriscado essa play aí, mano, mas dá pra tentar. 3 lava pra P, hein? E a P tá rindo ali, mano. Ali, assim, ele podia ter dado double down, velho. Ele podia ter, tipo, dado Q flash dentro dos caras e jogado pro caçante que tava chegando, mano. Só que era difícil. Guys, vocês acham que quem que escala mais aqui é muito parelho, né? Talvez a Cage um tiquinho de nada a mais por causa do Jax? O que vocês acham? Eu acho que é jogado even. É muito close, né? Eu diria que 52% pra Cage por causa do Jax. O Jim escala bem mais que a Ash. Eu gosto mais da Cage no leitinho. No leitinho só. É, o foda é o Lucian contra o Kork também, né? O Lucian depende de muita coisa. De ser muito bom, de aplicar muito dano. O Kork não depende de nada. É só ligar o E e tomar um alto ataque. Ó, o Daniel Hover aqui no Yotabas. Ele mandou um superchat e perguntou. Salve, guys. A direção inicial do Arauto, quando entra nele, é aleatório? Eu nunca sei pra que lado ele vai sair correndo. Não, não, Doug. É meio que um volante, tá ligado? Onde você clica, é pra onde o bicho vai. Com você dentro nele, né? Você fora dele. Aí ele vai em direção à primeira torre ou a torre mais próxima dele, entendeu? É na setinha do mouse, né? É na setinha do mouse. Mas você precisa clicar a primeira direção. Aí depois é só pela setinha mesmo, entendeu? X-Cross, X-Cross aprontando. X-Cross dele tá aprontando, mano. O Kuri pode pagar. Ó, boa, boa, boa. Mas tá melhor pra Cage aqui. Eles pegam esse dragão, né? Foi, foi, foi. Nossa, o Ice tá espancando o top. Se bem que o Jinkeiro tá dando gap no mid, talvez tenha contestação. Ah, Kairz, talvez tenha luto, mano. Carioca tá querendo, Carioca tá querendo. Ah, que a Kairz luta, é isso? Mano, o Kuri é muito confiante. Olha o Kuri, mano. Kuri 6 pro delta 5, cara. As que luta, Kuri 6 pro delta 5, exato, exato. A PEN luta. Nossa, sentiu muito bem. Olha, olha. Mais ou menos, né? É, meia bomba. Vai, Carioca. Beleza. Carioca, puxou pra frente, pode morrer. Que isso? Morreu, 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 morreu. Mano, meu Deus. Guys, é Cage, é Cage, é Cage, é Cage. É Cage, é Cage, é Cage. É Cage total. Nossa, o Kuri, mano. Dando uma chapuletada ali no cara. Nossa, o Kuri, mano. Mano, o Kuri deu um fio, cara, deu um muço. Pô, jogão, mano, eu gosto assim. Jogão, jogão. Os dois times achavam que dava pra ganhar. Foi decidido no dedo, tá ligado? É. Decidido no dedo. O Carioca não pode engajar primeiro de Zyra, mano. Ele deu flash muito. Foi um NTzinho, talvez. Vamos ver outra vez pelo replay. É porque o... Dá pra dar e-flash de Zyra? Dá, dá, dá. Dá, dá, ele deu e-flash e R. Lutou, lutou, lutou. Guil quer jogar, hein? Guil quer jogar. Ah, saiu bem, saiu bem. Vai ter eu, Guil. Portuga. Ih, vai pegar Frutomel. Se tiver, né? Ih, não tem? Fudeu. Olha o KK, olha o KK. Tinha três pessoas juntas ali. Só que o Kuri não tinha follow, porque ele usou já o Hex flash, tá vendo? Tipo, ele não acertou o Hex flash por isso? Não, ele nem tacou o Hex flash, ele deu flash útil. Ah, não, aquele veio o Prodeu fazer sair do vivo, cara. Nossa, o Titã não quis matar ele. O Titã tinha flash, podia matar ele e flashar o pitch. Uuuuuh. Ah, mas ele preferiu guardar o flash, né? É, preferiu jogar safe. Cara, o Smiley tá muito na frente, velho. Ó, Alex Antônio mandou 10 pila aqui, e perguntou, salve, Lenda, se o Tchucu, o Tukuli, não tiver saído desse time, será que a Kade estaria desempenhando melhor como equipe do que está desempenhando hoje? Ah, não dá pra saber, né? Não dá pra saber, mano. Foi muito tempo. Antes de entrar no IDL, ele tava com muitas coisas mentais envolvidas, tá ligado? Psicomógicas. Caramba. Às vezes o cara, às vezes ele individualmente seja melhor do que o Leleco, individualmente. Ah, isso eu acho. Eu também acho individualmente. Mas o cara mentalmente... Ô, bom engage. Ele é com o Leleco morto já. Vou falar nele. Tá aí, ó. Vou falar nele aí, ó. O Tchucu tomava essa play? Não. Tipo, mano, pra mim, assim, eu não sei se vocês concordam, mas o Tchuculi, ele... é um dos melhores, senão o melhor midi que tá no Brasil, cara. Questão de lane, assim, questão de individual. Ele é muito bom, mano. Ele é muito... Ele é bom demais. Muito, muito bom, velho. Não, ele é top 3, top 4 do CBLOL com certeza em questão individual e lane. Guys, eu acho que... Inclusive, quando ele jogou no CBLOL, ele foi top 4, não foi? Ou não, poxa. Não, guys, eu acho que tamo forçando, hein? Ai, 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 ai. Ô, naquela época... Naquela época o Tchnose tava no Prime, mano. Quando ele jogou, era aquela época da Leblancan Gaveta. Samba, samba de transada. Caralho, os caras aqui é muito matar o X-plus, mano. O Cooley é bom, mas ele, por exemplo, hoje não é nem o melhor do Academy, família. Calma, tá ligado? Kiss. Vamos ver. Ele é bom, com certeza. Terça-feira, Gizuco. Vamos ver terça-feira. Vamos ver terça-feira. É, lembrando, né, guys, o Kiss aí, né? O Kiss é bom, velho. Muita gente ficou chorando. É, mas o Tutu, com o cara do CBLOL, vai jogar no Academy, importe. A Cade trouxe o Kiss, o cara que jogou 25 mundiais. Não, jogou mundial, jogou MSA, importe também, semi-coreano, né? Esse Kiss aí é bom da Cade, viu? Tem o Quats, mas eu não sei se o Quats é melhor do que o Tutu e o Kiss. Vocês acham que ele é, mano? Não, eu gosto. Individualmente, não, mas no Duke, no Jungle, sim. No Duke, no Jungle, sim. É, o time da PN é melhor, tá ligado? É, o Peng Academy é um time arrumado. Tá doido, disparado, o melhor jogador do Academy, mano. Eu sou muito fã do Tutu, eu acho ele muito bom. Ah, eu acho que tem o Tatu, mano, acho que o Tatu é bom, velho também. É, ele também não é nem o melhor player do Academy, Gold. Carioca. Calma, calma, calma. É. Vamos ver terça-feira. Eu confio, eu confio no PN é no Minerva, ele é o pai do Academy. Confia, dog. O chat tá bullshitando aí, mas sem assistir o Academy. aqui é a tru da tru, guys. Guigo, você voltou pra torre pra o quê, cara? Vai sair legal, vai sair legal. Tá chegando a pé, hein? Olha a flecha! Ué, pegou! Pegou, pegou. Caralho. Ele é bom, ele é bom. Ele é bom, ele é bom. Ó, BP. Eles estavam subindo, abaixo de gente, e retomar daí. Ué? Tinha, tá ligado? Ata. Guys? É, tava meio claro que ia ser dive, né? O GIGO desrespeitou, o GIGO desrespeitou. Mano, o GIGO... O GIGO... O GIGO caiu o motor. O GIGO está novamente gigante. E aí? O que foi? Guys, o GIGO quer essa taça, mano. Ele quer. Ele tá motivado, né? O GIGO tá bizarro nessa série, mano. Bizarro, bizarro, bizarro. E o Titã, ele snipeá muito com essa Ashe, cara. Muito, 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 muito. Inclusive, contra a própria Cade, eu acho que ele snipeou umas duas vezes o GIGO de Kennen. Oi, eu tô doido, chat. Ele tava de Ashe e o GIGO de Kennen ele snipeou, tipo, duas ou três vezes. Ó, hein, guys, no mid, é o Kuri, é o Kuri ganhando o jogo. Pode ganhar o jogo. Nossa, Prodelta... Kade, perdidinha, perdidinha. Nossa, o Prodelta largou os braços pra cima, quem viu? Gente, assim vai ser passeio. Vai ser passeio, guys. Meu amigo. Passeio? Que passeio? Sorteio. Sorteio. É jogado, calma. Pena a torre. E agora o GIGO? Ele ganha isso, não ganha não? Ganha não. Ou ganha? Ganha não, não tem trinch. Vixe. Ah, ele não tem item. Vixe. Meu Deus, cameraman. Ó, ó, ó. Ok. Caraca, Tokyo Drift, guys. Desafio em Tóquio do Titãzada, velho. Tem cinco larvinhas, hein? Olha, olha o Leleco. O Tei. Não morreu? Mãe! O E? O E? Ah, acabou caindo. Olha o desame, olha o desame. Tá jogado, tá jogado. Dica, ele não tem flash, cuzão. Oh! É Laika, é Laika. Jogão, jogão, jogão. Caralho. O que foi esse da Pim? Mas o que foi aquilo que a torre, ela ficou no fiapinho, tá ligado? Faltou o Dinkas irritar ali? Ah, faltou. Entrou a defesa de backdoor, mano. Entrou a defesa de backdoor e eles pararam de dar dano, entendeu? Não, não, guys. Não foi isso. Esse que é o mais triste. O Dinkedo, ele ficou confuso, porque ele achou que teria caído. Enquanto o Titã, ele só tava correndo porque tava sendo expurgado. E o Dinkedo, ele ficou, tipo, indo e voltando. E não deu o último auto-ataque para a torre cair. Mas era um só mesmo? Era um só, era um só. Era um só, era um só. O Dinkedo, né? É, era dois, por aí. Era dois, era dois, era dois. Aí, se fosse dois, o Titã ia tomar o hit igual. O Dinkedo cancelou um A, guys. O Dinkedo cancelou um A. W para frente. Olha agora, olha agora. Olha lá, ele cancelou, ele cancelou. Mas, cara, me estranhou o Leleco não saber que aquele último tower shot mataria Ashe, velho. É, tava dando muito dano já, né? É. A torre tava carregadaça. Tudo bem, Dinkedo... Guys, expande Pog Dinkedo, ele fez isso para equilibrar a série. God, matou o Titã, matou o Leleco e morreu depois. God, Pog, o Tita cascando. Os heróis caras dando risada, rachando o bico, mano. Pode vir, foi na hora. Nesse meio tempo aí, o Carioca fez o Drake pelo menos, tá? Para quem não viu, o Carioca pegou o Dragão para a Pain. E o jogo segue empatado. Um Drake para cada lado e o Gold empatado. Porém, né, cinco larvas para a Pain. Essa é a vantagem. Olha ali, mano, a vovó. Um beijo aí, benção para a vó do Cauã, hein? Benção, benção. Assistindo a TVzinha. Cauã. Benção para a vovó. Um beijo, minha querida. Cadê a benção da vovó, mano? Assistindo nós aí agora, nesse domingão. Nossa, e esse doguinho aí? Pastor alemão, ele? Talvez, mano. Eu quero ouvir guerreiros. Aú, Aú, Aú. Algum tipo de pastor. Eu quero ouvir dinheiro. Aú, Aú. Que carinha simpático, mano. Aí não, aí não, aí não. Quem que inventou esse grito de guerra da Cade, hein? Porque isso daí não é meio diferente, não? Mano, quem inventou foi o Leonidas, né? O Leonidas. Do 300, né? É. O Leonidas do 300. Com o meio, pegaram um pouco da Red também, né? Eles tentaram, né? Ter um mix de coisas. Então, paezinho, benção para ele também. Showdinha? Showdinha? Showdinha apareceu na tela. Como é isso? É como que o Ismael vai spikar esse segundo item antes do Titãzado. O Verdax, é verdade, né? O Kiting do Jinkas ali na torre foi o do Gordox. Não, foi a Brabinha. Porque ele ficou indo e vindo e cancelou no auto-ataque. Nossa, é legenda. É bem... Oh, é dedo, gente. Giggo, vendido! Tá vendido, né? É bem game. É dedo, gente. É dedo, né? Vai lá! Olha o Kuri ganhando o jogo! Olha o Kuri! Toma! Ah! Aí chega o Pelórios. Nossa, que parceiro, mano. A Pen é muito melhor. Meu amigo, a Pen expondo a Cade, viado. A Cade aqui vai atropelando. Mano, nossa, é 3-0 sem fofoca, mano. De um lado, o cara tomou a play, tiltou. Tiltou, nítido na câmera. Quatro! 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 Jogou bem o Ayrton. Como é que alguém dá quatro de dano? Foi de root, foi de root. Jogou bem, jogou bem. No outro lado, os cara fez merda. Tava dando risada, tá ligado? Ó o Pro Delta, mano. Mas ele nem tava na luta. Peraí. Ah, tá, ele deu TP. Ele tomou um auto-ataque e refletiu o colete espinhoso. Vocês viram isso? Não, 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 não. O Leneko tava no portal de baixo. Aí, ó, onde o Kuri tá, ele deu TP na T2. Vai espantar os caras. Tipo, sai, por favor. Sai da minha torre, por favor. Não, não, não. Volta aí no YouTube, guys. Ah, eu vi, eu vi. Ele tava no portal do bot ali, pertinho. E ele do TP na T2. Ah, mas eu achei porque... Ele parece bem nervoso, mano. O Pro Delta tava muito afobado, não. Ele deu o engage, aí o Leneko, ele quis, tipo, tá, eu dou follow, então. Aí, tepou pra, tipo... Mas se ele fosse andando, acho que ele chegaria mais rápido. Mas, guys, guys, vamos lá. Pera aí. Ele tá nervoso, Gold? Como é que ele tá nervoso? Tem 100 pessoas lá no estúdio. Imagina se eles vão jogar a final contra a Pain. 10 mil pessoas. Eles nem aparecem pra jogar, pô? Aí, volta no argumento que eu sempre falei. A galera me xingava, né? Sempre falei que, apesar da Kate ter um jogo arrumado, a Pain é favorita na final por causa disso aí. É, tem isso também. Tipo, os cara tão nervoso aqui agora, mano. Imagina lá na final, tá ligado? Os cara vai cagar na calça, vai ter que ir de fralda, pô. Mano, vamos ser honestos aqui. Esse CBLOL é da Pain. É, eu acho que o CBLOL é 70% Pain, mano. A Kate não ganha. A Red, eu dispenso comentários. Então, tipo, é fn. Eu acho que a Red tem uma chance ainda, mano. Se a Loud ganhar da Red e a Loud chegar na final pela Lauer... Não, não, não. Me nego, me nego, me nego. A gente aqui pode ter, mas... Eu não desrespeito, não. Mas se acontecer, tem que ter um pouco de medo. É igual o Juqueira dando a entrevista ali, né? Mano, a Loud tá jogando mal demais, mas ninguém elimina os caras. Ninguém enterra os caras, pô. É. A Loud tá jogando muito mal, só que ninguém enterra. Sete kills em algum momento. Ó, o José, eu mesmo... José, eu mesmo, sete reais no YouTube, disse... Pain e Loud na final, sem brincadeira. Que isso, mano. Aí ia ser a história da Loud aí. Se a Loud voltar pra outra final aí, mas eu fiquei esquisito, né? Não, mas a Kate... Guys, tem que pensar que calma. A Kate tá perdendo aqui, sendo exposta pela Pain. Mas a Kate ganha contra a Red, contra a Loud... É, sem torcida sim. E contra quem vier, né? Sem torcida sim. Em teoria, em teoria. Sem torcida sim. Sem torcida sim. Mas agora é com torcida, Baiano. É sempre com torcida agora. Enquanto esperamos. Não, então, mas na arena sim, né? Nessa arena aí mais de boa, com torcida. Ah, beleza. Mas eu tô com medo, mano. Mano, os caras parecem estar um pouco abalados com essa torcida só, mano. Já que a gente não pune e não cria nada. Olha o Dizami. Calma, calma. Tem jogo, Dizami. Nossa, meia life pra deixar já. O Dizami vai entrar e vai roubar esse Baron pra calar a boca agora. Ó, ó. O Dizami Smiley. O Dizami Smiley. O Dizami Smiley. É. Afeita no FF. 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 Sai o barato, sai o barato. Sai o barato, sai o barato. Sai o barato. Nossa conhecia o barato. Sai o barato, né? Pelo dedo de calhadinho, mano. Meu Deus, morreu, morreu. Nossa. Neleu Space. Morreu. Morreu? Sai o barato. Saiu Barato pra moving game. Afeita no FF. Pô. Sam pix Transportation. Sai-o Barato? Tá ligado? É, também acho, também acho. É, eu também acho. Por que o Diz Amos não ficou ali no pitch ali pra flashar pro pitch? Ele veio pro baixo, mano. Ele veio pro baixo. Pegou quatro caras batendo balistar, tá ligado? Bom TP, mano, pra levar a torre, véi. A parada dele, Ezinha, não era nem só ter a mentalidade de roubo, mas de dar uma boa ult. Porque se ele ultasse enquanto a Pain estava junto ali, a Ashe, por exemplo, não tinha flecha. Era Ace, ele matava os cinco, tá ligado? Não é só pelo roubo. Ó, tava muito bom pra Cade, guys. Ó, o Jim abre... Ó o Diz Amos. O Diz Amos não entra porque gastou o combo inteiro. no lado de estar lutado. Ele tinha que flashar o combo da Alistair com a frente. É, ele tinha. Não, não, gastou com o Ezra. Ele só flechava ali o pitch do battle, entendeu? É, ele flechava o pitch. Ele ia por lá mesmo, tava dando. Era esse dele. R, W, E, Q, I, seja o que Deus quiser, né? Ele ir por ali era muito ruim, porque ele ia separado pelo W da Ashe, Alistair, Snera da Zaira, Kassan. Se ele só flecha ali, ia tipo papum. Entendeu? Cara, pior que tá pau a pau o jogo, gente. É tipo 2k de ouro, o Smiley tá legal, o Brand tá bem também, o Jax tá escalando. Dá pra confiar ainda? O Sam está muito forte, guys. Eu acho que não. Tá rolando muito mid-gap, não? Mano, tem jogo ainda, mas tá bem bom pra bem o jogo, hein? Eu acho que eles escalam melhor também. Esse Lucien é menos um, mano, eventualmente, tá ligado? É, esse Lucien aí tá um pedaço de cocô, vamos falar a verdade. Eventualmente, daqui a 2 minutos, chama. Mas o Lucien, ele só serve pra ganhar o early game, mano. Tipo, o Quark escala melhor que ele, tá ligado? Se ele perdeu a lane... Do Aspins de Bahia, não temos o áudio aí? Não, tamo sem áudio. Puta que pariu, o Nikolov. Nikolov, Nikolov, Nikolov. Olha. Isso, merda. Foi nada! Mano, olha o Lucien, é bom campeão, guys. Bom campeão, ó. Ó, Nikolov, Nikolov e Flash, não morre não, não morre não. Tempo e estouro, tempo e estouro. Nossa, jogou muito. Nossa, saiu legal. DP do Caçante, o Aizer. Nossa, o Cury é bom demais, que isso. O Goult falou do Leonidas, e o Leonidas deu membro no YouTube e doou R$27,00. Mandou mensagem nenhuma, só fez isso mesmo. Ele que criou o grito da Cage. Marcelo Assunção, do 10 Pila, e perguntou se a Pain ganhar esse CBLOL, volta à discussão da maior org de todos os tempos do CBLOL. Mano, vai ficar estranho, viu? Vai ficar estranho, né, Sam? Se a Pain é campeã aqui, está em aberto, tá? Aí a INTZ já é, estão falando. E a INTZ joga vôlei? Cara, a Pain pegou muitas finais, isso conta também, né, mano? Conta, conta. A INTZ faliu, galera. É, mano. Tem um ponto que ele é máximo nisso, que é performance internacional. Por mais que a Laude tenha vencido tantos campeonatos seguidos, a performance internacional deles, que é o que o brasileiro mais valoriza de, tipo, representar o país lá fora, foi muito ruim. Então, se a Pain ganha aqui e manda bem lá fora, Tem que mandar bem. Olha aí, olha aí! Não tem clínice. Não tem clínice. Ah, tudo é bom. Já pararam. Mas isso tudo depende da Pain. É, mas o Pain chega lá fora e perde com o açougueiro também. Aí... aí a Laude. Aí, eu tô ligado. Mano, o pior que eu acho é que a Pain não perderia contra o açougueiro, mano. É difícil acreditar até hoje que a Laude perdeu contra aquela Marines açougueira. Cara, a gente tá falando de franquia ou do CBLOL no geral? CBLOL. A história é do CBLOL, dog. É, até agora, Gault. Até agora. Então, pra mim, a Pain é maior, mano. Pela longevidade, pela história... Mas e se a Laude for campeã aqui, for pentacampeã seguido? Aí fudeu. É, aí eu note. E a Magrelética, hein? Tem o complexo com a arquibancada. A era da franquia é inquestionável o que é a Laude, mano. Não tem como. Peraí, deixa eu pegar a minha camisa. Pera, pera. Ele vai vir com a camisa TNTZ. Guys, guys. Na dispensa. O baiano vai mandar a gente contar as estrelas. Por favor, conte aqui, Marlon. Você que já sabe o que vai acontecer. Conte quantas tem aqui, por favor. Uma, duas, três, quatro, cinco estrelas, baiano. E aí, cadê? Me mostra outro pano de chão que dê isso aqui. Não tem. Não tem. Tem que respeitar um pouco a história. Vai rolar a ideia, LTZ. Ó, se eles venderem cada estrela por uns três milhões, talvez eles consigam manter o time por mais uns cinco anos, mano. Senão... Faliu, galera. É difícil acreditar, né? É. Caralho, é foda, viu, guys? Esses caras são foda. Esses caras são foda. Mano, possivelmente, NTZ, ela tá mal das pernas lá agora, atrasando o salário, porque eles pagaram pix para o baiano, para o baiano vender NTZ aqui, não? A cada live. Eu tô começando a acreditar nisso, porque o baiano, ele virou NTZ pesado, pesado, filho. Do nada, é. Não, é... Fala a verdade, baiano. Vamos rachar essa grana aí. Eu vendo contigo. Eu tô dando minha opinião, tô dando minha opinião sobre a maior orgã de todos os tempos. E eu nem sei se é NTZ também, não. Se a Laude ganhasse aqui, poderia ser a Laude, mas eu não sei, na verdade. Pra mim é... A Kabum tá fora, não existe Kabum na conversa. A conversa é... NTZ, Pay ou Laude. É isso, é isso. A conversa é essa. Aí, Titã, saiu legal. Pra mim, de todos os tempos, é Pay, mano. Da franquia Laude. Desculpa, mas pra mim é meio doido a NTZ estar nessa conversa. É... E NTZ não tá, vamos ser honestos, o NTZ não tá. A org nem pagando atualmente os players e funcionários deles estão. Eles não entram nisso daí. Pô, o office deles, eles regrediram, mano. Tiveram que ir pra um office pior. Você tentou, Baiano, você tentou. Cinco. E o passado ainda ferrou a Cage, pô. E deram o office pra Cage. Tava zoado. É o do teto lá? Tava caindo o teto, é o do teto despencando, mano. E eles venderam ainda o cavalo de Troia pra Cage, mano. Guys, é... Inibe mid aqui. Titã e Dinkas. Cinco piorinho. Limpou a wave legal. Cinco larvinha, cinco larvinha, cinco larvinha. Cinco larvinha. Tá batendo, tá batendo, tá batendo, tá batendo. Aí, falei. Mano, o Lava é muito roubado. Que porra é essa, mano? É, filho. Investindo. Ó, ulti. Nossa, que passiva. Ele ganhava o jogo, hein. Opa, aí o Zambis. Boa, Zambis. O Zambis é bom, hein, mano? O Zambis não colocou. Caralho, que transada, Xquedele. Flash atrás, esmaiar. o Zambis não colocou. Flash aí. Acabou. Perdeu, perderu, perderu. A gente chega perto do force agora. Ninguém, ninguém tem coragem de batar no force. Muito afobado a Cage, guys. Muito afobado, mano. Acabou, acabou, acabou. Acabou. É 3 a 0. É 3 a 0. É 3 a 0. O Zambis já levantou, chamou o Ismael de Drunk. Cara, eu tô falando, eu falei isso antes de começar. Se o Gigo não espancar o Iser, não tem como a Cage ganhar a chance. Mas não espanca, não tem como espancar não. Não. Mas é como. Tem como. Tadinho, eu tô com muita dó do Zambis, cara, porque o Zambis, ele é muito bom. Mas ele é o único que tá competindo na série, né, se pá junto com o Smiley, né. O Smiley também tá jogando bem. Ah, esse jogo, o primeiro da DMF lá. É, então. Caramba. Cara, o único aspecto que a Cage tem acima da Pen é a Steph. Mano, tirando isso, eu acho que a Pen é melhor individualmente. Pô, nem sei se ganhei a Steph não, viu, Gold? Pra mim, a Steph da Pen aí nesses playoffs tá clutch, tá prime. Tá correto. Não, o final, o final da fase de pontos da Pen e o playoff, eles estão absurdos, mano. Os drafts deles são muito bons também, velho. Cara, o que eu tô vendo aqui é mid-gap, o primeiro foi draft-gap também. Cara, mas olha o flash do Smiley, mano, olha, os caras tão nervosos, vocês não tão vendo, olha o Prodelta, pô, dando flash de tudo em 90. O Smiley, ele tirou o Cork, velho, passou do lado do Cork pra dar um beat. Eles tão nervosos, tão nervosos. A Kayd tá bebinha, 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 bebinha. Mano, ou a Kayd tira esse Cork porque o Leleco não tem pul pra lidar com ele. Ou vai ser 3x0, sinceramente. Putz, o Smiley, ah, tá, 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 essa build é muito forte, é muito legal isso aí. Ele tá com 100% de crítico com eu e tal. Esse item parece muito ser céu dividido, né, eu não gosto dessa imagem dele, mano, lembra muito. É, e 100% de crítico vai sangrar legal, mano. Mineva, bota um pouquinho rapidinho o filtro aí da Vivo, que eles tais até o momento, por favor, porque os caras tão me invocando, os caras tão me invocando. Olha lá, olha lá a alma, vai deixar a alma. Give essa alma, give essa alma, porra. É, essa aí dá pra ganhar. Pô, eles podem perder o jogo aqui, mano, tentando juntar. E eles vão. Olha pro Adelta, vai entrar, o Dishamish não tem flash. Vai, guys. O Kuri acaba com o jogo, o Kuri acaba com o jogo. Nossa senhora. Acabou. Acabou, o Gigo tá jogando, jogando com o Gigo. Joga não. O Gigo segura o máximo que dá e acaba sendo liberado. Vamos lá, vamos lá. agora não tem mais chance, olha o Ace chegando, vem pro Ace e sobrou somente o Smaa-tá. Mas a Kuri, aqui nubinha, pro dia dessas porra, dessas almas, cala, mano. Mano, até o Kuri deu o mesmo dano da Ashe, quase 2300 de dano, pô, o Kuri tá acabando com o jogo, guys. Cara, o Kuri tá bizarro, sério mesmo. Jinkedo tá bizarro, a Pain inteira tá bizarro. Todo pro player que eu perguntava falava que a Pain era simplesmente superior à Cage, velho. Mas é, mas é, mano. Mas é, mano. Caralho, borracha. Eu falei pro Nervo nessa transmissão, eu falei, tipo assim, todos os jogadores da Pain individualmente são melhores, velho. Mas é verdade. Cara, eu tenho um argumento em relação ao Diz Ames, mano. Acho que o Diz Ames, ele é tão bom quanto o Carioca, velho. Mas, e a experiência? Ah, não, a experiência conta muito. E a pipoca, é da doce ou é da salgada? E o chefe narrando? E aí você vai querer no saquinho ou no sacão? Não, mas esse jogo o Diz Ames jogou muito bem, mano. Eu vou defender. E com o brandzinho dele tava afiado. Aqui é MVP de manteiga, Gold? Aqui é MVP de inquieto, mano. MVP de inquieto, guys. Eu vou perguntar uma coisa para vocês, tá? Eu quero honestidade, nada além de honestidade. Essa superioridade da Pain, é sobre a Pain ou sobre a Cade? Porque pra mim não é sobre a Cade, é sobre a Pain. O quão bem eles estão, entendeu? Pra mim é sobre a Pain. É. É um pouco dos dois, pô. É um pouco dos dois. Olha aquela fight ali no mid, guys. A Cade, os caras dando flash. Olha o Smiley dando flash, caçando o Titã. O ProDelta deu flash combo em nada. Tipo, o Titã tava com dois de HP. O Smiley já tinha matado ele, faltava um hit. O ProDelta deu flash combo ult no nada. E depois o Kork ficou sozinho, matando todo mundo. Tá ligado? Isso é muito nervosismo, mano. Muito, muito, muito. Vocês acham que eles tentam tirar o Kork do Jin Keda agora? Cara, tem que banir no 1, 2, 3. Tem que banir, tem que banir. Na verdade, primeiro ban, Alistar. Primeiro ban, Alistar. Aí o segundo, Kork. É isso, por enquanto. Absoluta equipe da Pain dentro da Pain. É que o Smiley não é muito bom de carry, né? Tipo, ele é melhor de Jin, Varos, né? Essas coisas, né? Mexe, né? É. Porque se eles jogassem de hard carry, dá pra counterar esse Alistar aí, mandando com o Maguinho, mano. E o Prodelta é bom de Maguinho, tipo uma Luluzinha, uma Serafim. É, o Heimer, né? Guys, nesse momento, a Pain coloca mais um dedo na taça. Já tem cinco mãos e um dedo. A Pain tá segurando assim a taça do Sebelão nesse momento. Cinco aqui, uma mão inteira, cinco dedos, uma mão inteira e um dedinho da outra mão. Tá assim, ó. Delícia. A Pain tá assim agora na taça. Igual nunca esteve antes, viu? Igual nunca esteve antes. A Pain hoje tá mais próxima do título Sebelão do que nunca esteve antes. É. Tá bizarro essa Pain tá com uma gameplay, mano, muito boa, muito encaixada, individual, em time. A superioridade que eles estão mostrando é bizarro. Guys, se eles vencerem o próximo jogo de 3x0 contra a Cade, duas séries nos playoffs, 2x3x0. E 2x3x0 sem a mínima chance do time inimigo convencendo, né? Vencer unilateral. Tipo, vencendo e convencendo. Correto.